Vereador Leão Gomes, como adiantado e por seus amigos na bancada, na sessão de hoje, desta terça-feira, presidente do PDT, como o senhor recebeu esse novo desafio? Então, já era algo que nós estávamos articulando, uma vez que já sabíamos da saída do antigo presidente, e entendendo que o PDT é um partido macro, um partido que vai além de nomes, e que nós precisamos, de fato, estar trabalhando para o crescimento dessa sigla aqui dentro da cidade, onde realmente a democracia vem prevalecer, onde o trabalho vem a existir. Então, nós estamos hoje, conversamos com o presidente Dupe, com o secretário nacional Ismael, e entendemos que o partido precisa viver um novo momento, precisa começar a tomar um novo rumo, não somente em relação ao crescimento, mas, como eu falei, entendendo que o partido vai muito além do que nomes. A gente passou por alguns momentos difíceis durante o mandato, e aqui também não estamos aqui para fazer adversários, estamos aqui entendendo que precisamos trabalhar juntos para que a nossa cidade cresça, para que o partido continue crescendo, e projetos possam vir, quem sabe, junto com os deputados federais, estaduais, do próprio PDT, e essa aproximação vai ser muito boa da população de Campos, com o partido PDT e com os nossos deputados que tem lá fora. Relacionado ao pleno deste ano, se for o que quer que o partido cresça aqui em Campos, vai ter uma representação do PDT nas eleições deste ano? Então, é algo que nós estamos discutindo, foi uma das pautas que nós levamos, que nós conversamos junto com o presidente Lupe, é algo que vai ser ainda finalizado, vamos ter um outro momento de sentar, vamos conversar sobre esse novo momento do PDT, em busca, quem sabe, de um nome que possa representar o nosso município, isso é de extrema importância, né? É porque, apesar de qualquer saída, o PDT não acabou, ele continua, e aí a gente vai ver quais são os próximos passos, quem sabe, não tenha uma representatividade dentro de Campos, ou para o deputado federal, ou para o deputado estadual. A expectativa que seja o senhor? Acredito que no momento é um pouco difícil, mas não difícil por causa do partido, também por causa dos projetos que eu tenho para fazer como vereador, existem pautas, linhas de mandato, de campanha, que eu falei, que eu falei, quem sabe, esses projetos aconteçam, saindo do papel até antes do pleito eleitoral, pode ser que sim, pode ser que não, tudo é possível nesse momento, né?